Esse é o Acápsio, e nós vamos falar aí da geração nem-nem, que nem estuda, nem trabalha. Um monte de jovens brasileiros está nessa situação, não está mais estudando, mas também não trabalha, ou seja, não está fazendo nada da vida. Isso é uma situação complicada, por quê? Porque essas pessoas um dia vão ter que trabalhar, não vai ter jeito. Uma hora vão ter que entrar no mercado de trabalho, né? Mas aí quando entrarem, em que situação? Imagina, gente com mais idade, começando a trabalhar, é sempre uma complicação. Enfim, por que isso acontece? Qual é o problema? É a juventude nova, a geração mais nova que é problemática? É o mercado de trabalho? Acabou os empregos mesmo? Por que acontece isso no Brasil? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por minha mulher não quer ver mais um velho barbudo, Ancap Z e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, essa famosa geração nem-nem, que nem estuda, nem trabalha, é um fenômeno que já acontece no Brasil há algum tempo, isso não é novidade, não é uma coisa que começou agora, mas tem crescido muito nos últimos anos. A estimativa é que 22% da população no Brasil, aqui, olha só, brasileiros na faixa dos 15 aos 29 anos, em todo o Brasil, 20% deles nem estudam, nem trabalham, ou seja, dos 15 aos 29 anos, é a galera que está ali na juventude, que já terminou o ensino básico, talvez já tenha terminado também o ensino médio, e já estaria pronto para o mercado de trabalho, já poderia começar a trabalhar, mas também não trabalha, também poderia fazer uma faculdade ou algum curso de especialização, alguma coisa, também não faz. Então, não está nem estudando, nem trabalhando, e o problema disso é justamente que o tempo vai passando, a pessoa vai crescendo, vai ficando mais velha, começa a ter família, começa a ter filhos e coisa e tal, e a situação fica cada vez mais complicada, porque entrar no mercado de trabalho depois de velho é complicado, né? Trabalhar não é uma coisa boa, se fosse bom, as pessoas, você pagava para fazer, né? Como as pessoas pagam para você fazer, porque não é uma coisa muito boa, e você acostumar com uma rotina de trabalho depois de velho é mais complicado. Enfim, esse aqui é o resultado da PNAD contínua de 2022, mas como eu falei para vocês, esse assunto não é uma novidade assim, não é uma coisa tão significativa, isso já vem no Brasil de bastante tempo. Algumas pessoas culpam a geração Z, porque a geração Z é preguiçosa, e não quer trabalhar, não quer estudar e coisa e tal. Pode ter alguma influência disso? Pode ter, mas o problema principal aqui no Brasil é outro, e chama-se direitos trabalhistas. O que acontece aqui no Brasil particularmente? É o fenômeno que eu expliquei para vocês no vídeo sobre o salário mínimo, né? O salário mínimo, muita gente vê como uma coisa positiva, não temos que ter um salário mínimo, porque afinal, pagar menos de mil reais, como uma pessoa vive com menos de mil reais, não tem jeito e coisa e tal. Mas o problema dessa história é que justamente isso prejudica quem está entrando no mercado de trabalho, né? Quem começa a trabalhar é aquela pessoa que justamente não tem muita experiência, não sabe fazer a atividade de forma eficaz, não tem muita eficácia naquilo ali. O que ela pode oferecer? Ela pode oferecer justamente o fato dela ser jovem, não ter família ainda, então ela não precisa ganhar tanto. Eu concordo, mil reais é muito pouco, mas, cara, a vida de cada pessoa é a vida de cada pessoa. Tem gente aí que ainda mora com os pais, então tem uma despesa menor. Para essas pessoas, mil reais poderia ser perfeitamente razoável. Então, no final das contas, essa ideia de que tem que ter um salário mínimo acaba prejudicando justamente o jovem. O jovem é aquela pessoa que não tem experiência, o salário, o trabalho dela não tem um valor muito grande, mas justamente ela poderia, naquele momento, aceitar trabalhar por menos para justamente poder ganhar essa experiência de vida, né? E o salário mínimo meio que corta essa possibilidade. Isso é uma coisa, é um fenômeno que é observado no mundo todo. Em qualquer lugar que você tenha salário mínimo, quanto mais alto o salário mínimo, maior o desemprego entre os jovens, porque fica maior a dificuldade de você entrar no mercado de trabalho, né? O salário mínimo prejudica não apenas os jovens, as pessoas que querem entrar no mercado de trabalho, mas também prejudica justamente as pessoas que têm menor escolaridade, tipicamente as pessoas mais pobres, né? Porque, da mesma forma, o que essa pessoa poderia oferecer, no máximo, é isso. Ela não tem uma produtividade muito boa, ela não tem uma capacitação muito boa, o que ela poderia oferecer é justamente ter um trabalho por um valor mais baixo. Aí o governo diz, não, não pode, não aceito esse acordo seu, né? Eu já falei pra vocês que tem uma lógica pra explicar por que o salário mínimo não deveria existir, que é muito simples. Qualquer um pode concordar que o salário mínimo ser o mesmo no Rio de Janeiro e no Amazonas é um absurdo. As realidades econômicas aqui do Rio de Janeiro e do Amazonas são totalmente diferentes. Ou, vamos pegar uma coisa diferente, vamos pegar até aqui no Rio de Janeiro mesmo, entre a capital e uma cidade do interior. Cara, você, na cidade do interior, você vive muito bem com mil reais, você vive bem mesmo, você consegue alugar casa, consegue morar, viver com mil reais com a família no interior, dependendo da cidade do interior. Na capital é impossível, mil reais aqui no Rio de Janeiro você não aluga barraco em favela. Então, não tem jeito, né? É uma realidade muito diferente. Então, você concorda comigo que deveria ter salários mínimos diferentes conforme a região? Não faz todo sentido. Mas aí eu vou além. As pessoas também têm necessidades diferentes. Algumas pessoas, elas demandam, né? Tem famílias com um monte de filhos para criar. Então, essa pessoa, ela demanda um salário mínimo menor, um salário mínimo maior, né? Outras pessoas, o cara, sei lá, é jovem, mora com os pais, de repente ele conseguiria viver com um valor menor nesse caso, né? Não faz sentido também que tivesse salários mínimos diferentes conforme essa situação? Então, ou seja, repara como é que seria bom se pudesse ter salário mínimo diferente para cada pessoa. Cada pessoa tem o seu salário mínimo próprio, customizado para você. Olha que legal. Então, agora não precisa mais ter uma lei para isso. Basta você mesmo tomar a decisão sobre o seu salário mínimo. Quando você vê uma oferta de emprego que fala assim, Ah, queremos pagar 200 reais para você trabalhar o mês inteiro aqui na minha casa. Você fala, não, isso aí é muito pouco. Eu não vou aceitar esse emprego. Pronto. Você, no seu salário mínimo, não aceitou. Você delimitou o seu salário mínimo. O salário mínimo é acima disso. Cada pessoa delimita o seu. Pronto. Resolvido o problema. Isso é o ideal libertário. Cada pessoa define qual é o salário mínimo dela. Você não precisa ter uma lei proibindo de ter salário abaixo. Por quê? Se alguma pessoa quiser aceitar o emprego, é melhor ela aceitar. É melhor ela aceitar aquele emprego naquele valor do que não ter nada. Eu sei que não é um valor bom. Eu sei que é um salário ruim. Mas, dependendo da situação, pode ser melhor aquilo para aquela pessoa do que não ter nada. Então, a situação que você acaba criando com essas leis absurdas de salário mínimo, de tentar equalizar todas as pessoas do Brasil na mesma categoria, todo mundo tem aquilo ali, você gera uma coisa que, para muita gente, aquilo ali não faz diferença. Porque, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, você não vive com um salário mínimo aqui. É muito difícil. Agora, dependendo do lugar, você consegue viver. Dependendo do interior, numa cidade mais afastada, você consegue viver. Então, ou seja, deixa cada pessoa decidir. E é muito fácil. A pessoa pode decidir por ela se ela aceita ou não aquele salário. As pessoas não são idiotas, não são burras. Elas sabem o que elas precisam para viver. Elas sabem tomar a decisão do que é melhor para elas. Então, repara como é que o político, mais uma vez, querendo ajudar, querendo trazer uma ideia de que, não, salário mínimo, não sei o que lá, tem que ser tanto, coisa e tal, é bom ter salário mínimo alto. Cara, você aumentar o salário mínimo, você não aumenta o salário das pessoas. Você desemprega pessoas. Porque aquelas pessoas que têm uma qualificação abaixo daquilo, cujo trabalho não gera aquilo de valor, vão acabar ficando sem emprego. Não tem alternativa. Enfim, é isso daí. A geração nem-nem é muito função, na minha visão, aqui no Brasil, desse tipo de coisa. Muito mais do que qualquer outro motivo nisso daí. Lá nos Estados Unidos você tem menos esse problema. Por quê? O salário mínimo lá, dadas as realidades deles lá, é muito menos significativo do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, para a nossa realidade, o salário mínimo é muito alto. Está muito acima do que deveria. Por quê? Porque os políticos acham que é bacana aumentar o salário mínimo. As pessoas têm essa impressão. E principalmente isso é motivado por quê? Por funcionário público. Porque o funcionário público, se aumentar o salário mínimo, o salário dele aumenta. Ele não precisa se preocupar com ter emprego ou não ter emprego. Ele já tem estabilidade. O problema é que o Brasil caiu nessa armadilha. Ele faz as coisas para funcionário público e isso tem um efeito negativo no funcionário da iniciativa privada. É a mesma coisa que está acontecendo agora com o piso da enfermagem. O pessoal da enfermagem está comemorando que vai ter piso da enfermagem, coisa e tal. No emprego público, vai ser uma maravilha. Realmente os enfermeiros empregados vão ganhar dinheiro. No setor privado, o que vai ter de demissão nessa área sai de baixo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.